Ele fala sempre isso Ele perguntou pra Kiriko, aí ela tenta adivinhar Ah tá! É Ai ai ai, ninguém bateu essa F Tô morto hein Tá morto literalmente? Literalmente, agora voltei É que a X me matou Ninguém matou ela Eita porra Tô voltando Ah velho, não consigo tirar alguém de novo Não, não consigo Ah, ele que subiu Nossa, eu vou derretendo Vou derretendo Alguém tem que matar essa X Senão vai dar não mano Eu vou derretendo 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 Caralho mano Vai aí que ali ó Gash na direita aí Tem gente aqui ainda Tem gente aqui na porta Certos Hoje eu vou derretendo Ele vai dar Deus Gente Ele vai dar Ele morre, ele morre Errei elite Ninguém matou Nossa, ai caralho Ash me matou Eu quase matei ela Meu Deus velho Oi, desculpa Tá Bom, vou levar aqui o máximo que der Ninguém mata Ash mano Ela tá no matão que eu adoro Tá sozinho Não, eu vou morrer mas Vai estar tudo Foi nice sempre Vamos esperar aqui E aí E aí